O meu profundo agradecimento E o que dizer minha mãe nesse instante? Que se até aqui ela me guiou e me ensinou Se a tudo me conduziu e em tudo me inspirou Deus me permitirá manter o coração sempre fértil Para incendiar-se sua sabedoria E me permitirá dizer ao final do mandato Mãe Aprendi as suas missões Segui seus passos Imitei seus exemplos Obrigado Minha mãe Não forem vão Suas longas vigílias E a vida inteira de sacrifícios e provações Olhe sempre por mim Aos meus filhos Vim de vitória Dão a boa Eterna Um beijo Obrigado por si A minha esposa A minha esposa Michelin Minha mulher e minha esposa Tudo Que há muito tempo Que há muito tempo Me divide com a cidade O meu agradecimento mais emocionado Dito que nos momentos mais tempestuosos dessa campanha Como de toda a minha vida pública Eles foram a luz Que me transmitiu segurança E o porto de tranquilidade e paz Que me pôs a salvo de todas as provações Sem a certeza de um porto seguro E de silêncio tranquilo Ao alto mar Não há oceanos Que amedrotem Aquele que pode Ter águas tranquilas e protegidas Como essas Muito obrigado A vocês Não é fácil Você quando Enfrentou a campanha